Música Superior Tribunal de Justiça abre ano judiciário no dia 1º de fevereiro com sessão da Corte Especial. A sessão vai ocorrer às 14 horas em formato híbrido, de forma presencial e por videoconferência, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. A Corte Especial se reúne para a sessão ordinária de julgamentos e, em seguida, o Pleno vai discutir, em sessão extraordinária, o retorno às atividades presenciais no Tribunal. Já no dia 1º de fevereiro, passa a ser obrigatório o comprovante de vacinação com pelo menos duas doses ou dose única contra a Covid-19 para o acesso aos espaços físicos do STJ. As seis turmas do Tribunal retomam os julgamentos no dia 8 de fevereiro e as três sessões voltam às atividades no dia 9. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos.